Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora, você vai acompanhar um resumo do que foi notícia no Estado e na Assembleia Legislativa. Confira os principais assuntos desta edição. Comissão de Finanças aprova projeto de incentivo ao consumo de carne suína no Estado. Deputados cobram vacinação de crianças contra a Covid-19 na Comissão de Saúde. A Escola do Legislativo oferece curso de atualização em gestão ambiental. E ainda, o programa Antonieta de Barros da Lesc é indicado a prêmio nacional. Estas e outras informações você acompanha agora no Destaques da Semana. Fique com a gente. Deputados aprovaram na Comissão de Finanças e Tributação projetos que tratam da fiscalização das cerâmicas, que produzem telhas e tijolos no Estado e projetos que estimulam o consumo de carne suída. Veja os detalhes da reunião com o repórter Rubens Cardiga. A reunião da Comissão de Finanças, realizada nesta quarta-feira, aprovou o projeto de lei que institui a política de incentivo ao consumo de carne suína em Santa Catarina. O projeto é do deputado José Milton Schaeffer e foi relatado pelo deputado Altair Silva e pretende estimular os produtores de carne suína no Estado. Segundo o autor, o setor sofre com a atual crise econômica vivida no país, em particular com a alta dos combustíveis, aumento no preço dos grãos usados na alimentação dos animais e a falta de fertilizantes. Outra matéria aprovada, de autoria do deputado Marcos Vieira, diminui a frequência da fiscalização das emissões de gás produzidas pelas cerâmicas de tijolos e telhas localizadas no Estado. O texto foi construído junto aos técnicos do IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, e teve como relator o deputado Altair Silva. O setor de cerâmica vermelha em Santa Catarina vem ao longo dos últimos anos sofrendo fiscalizações muitas vezes descabidas. Trata-se, pois, daquelas chaminés grandes em cada uma dessas olarias que frequentemente estavam sendo fiscalizadas. Em razão da tecnologia, hoje a emissão de poluentes é controlada tecnologicamente, não tenho dúvida nenhuma. Como nós, há anos atrás, fizemos com que as licenças ambientais para o funcionamento das chamadas cerâmicas vermelhas passassem de 4 em 4 anos, a nossa proposta junto ao IMA, e tivemos o acordo com o IMA, é de também fazer a fiscalização dessas chaminés também de 4 em 4 anos, a não ser que algumas delas, ao longo desse período, venham a apresentar problemas de poluição. O colegiado também aprovou o PL que institui o Circuito Catarinense de Motociclismo no Estado. De autoria do deputado Sargento Lima, o objetivo é incentivar o turismo gerado a partir das rotas feitas pelos praticantes em 13 regiões de Santa Catarina. O deputado Milton Obos, do PSD, prestou homenagem à Defesa Civil de Florianópolis. O atual coordenador de projetos educacionais do órgão, Samuel Vidal, recebeu moção de aplauso pelo trabalho realizado. Santa Catarina convive há anos com tragédias climáticas. Por isso, e por ter presenciado de perto os problemas causados pelas enchentes quando foi prefeito de Rio do Sul e depois, quando foi secretário da Defesa Civil Estadual, entre 2013 e 2016, o deputado Milton Obos ajudou na estruturação da rede de proteção das cidades catarinenses. Em cerimônia realizada na sala de imprensa do Parlamento, o deputado prestou homenagem ao atual coordenador de projetos educacionais da Defesa Civil de Florianópolis. Nós somos um Estado que vive muitas intempéries, muitos fenômenos climáticos adversos, muito fortes e precisa de uma Defesa Civil estruturada. E a Defesa Civil somos todos nós. E esse trabalho que o Samuel, com toda a sua equipe, realizou aqui em Florianópolis é uma bela referência de como incluir o cidadão em todos esses projetos para que eles possam estar melhor preparados para o dia a dia, para enfrentar todas as adversidades. Na capital catarinense, a Defesa Civil capacitou cerca de 2 mil alunos na rede pública de ensino. Além disso, formou 150 voluntários em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para atuação descentralizada em caso da necessidade de atuar em cenários críticos. Pela referência que ele foi e deixou estruturada a Defesa Civil de Santa Catarina. Nós que somos da Defesa Civil de Florianópolis, se também não tivemos a ajuda do Estado, se não temos a ajuda do Estado, é muito difícil a gente ter uma pronta resposta. Então, me sinto honrado, assim como os 10 núcleos comunitários que temos, os mais de 2 mil alunos e professores que estão sendo representados aqui também. E isso é muito importante. E ainda falando em homenagens, o deputado José Milton Schaeffer, do PP, homenageou os profissionais da administração, em comemoração ao Dia do Administrador. Durante a pandemia, a necessidade de uma política hospitalar que garantisse o repasse de recursos públicos para as unidades de saúde distribuídas pelo território catarinense ficou ainda mais evidente. A construção da legislação que garantiu as condições para que hospitais filantrópicos e Santa Casas pudessem atender a sociedade foram feitas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um personagem importante neste processo foi Adriano Ribeiro, homenageado pelo Parlamento catarinense, representando os administradores do Estado, pela comemoração do Dia do Administrador, que ocorreu em 9 de setembro. É o orçamento que faz o subfinanciamento, que é a pior parte do sistema, dá retorno para a rede e a rede oferecer melhores serviços. Então, em leitura do orçamento, nessa parceria com a Comissão Ministra do Orçamento, nós já tivemos uma coisa fantástica, que é a política hospitalar catarinense, que nasceu nesta casa. Todas as ações de Covid de Santa Catarina, que impactaram diretamente, foram dessa casa. Então, essa é a importância da parceria, da minha atuação como administrador. A iniciativa da moção foi dos deputados José Milton Schaefer e Marcos Vieira, e foi aprovada pelos 40 parlamentares da Assembleia Legislativa. O Adriano tem servido de elo, de orientador, de praticamente todos os hospitais filantrópicos de Santa Catarina, ajudando no planejamento dessas instituições e melhorando a gestão, o que resulta também na melhoria no atendimento à saúde do catarinense. E você vai ver depois do intervalo. Na Comissão de Saúde, deputados cobram vacinação de crianças contra a Covid-19. A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação completa 30 anos de história. E em sessão especial aqui na Assembleia Legislativa, recebeu uma homenagem dos 40 deputados estaduais catarinenses. A educação como direito universal, gestão democrática da política educacional e a inclusão social são os pilares da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCME. A entidade foi homenageada pela Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, 7 de novembro, pela comemoração dos 30 anos de atuação em favor da educação brasileira. A proposição é da deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação do Parlamento. Nós conseguimos avançar muito no sentido de colocar para dentro do Plano Nacional de Educação, Plano Estadual e Planos Municipais, um capítulo que trata da gestão democrática da educação. A gestão democrática da educação é fundamental porque para se pensar um país democrático, precisamos ter uma escola democrática. E para isso, os conselhos exercem uma função fundamental. No conselho, nós temos a representação dos estudantes, a representação dos pais e a representação dos trabalhadores da educação. Os conselhos municipais regulamentam toda a legislação no âmbito municipal, criação de escolas, de creches, a fiscalização quando há um problema na merenda, quando há um problema de infraestrutura, ou seja, como você organiza essa participação da sociedade no sentido de melhorar a qualidade da educação. Em nome dos homenageados, o presidente nacional da entidade tratou da importância dos conselhos em âmbito municipal e destacou o de Florianópolis como sendo um dos fundadores da entidade 30 anos atrás. Nasceu em 92, com seis conselhos apenas, entre eles o de Florianópolis, que é um dos municípios fundadores da UNCME, e hoje tem mais de 5.400 conselhos, 60 mil conselheiros atuando em todo o território nacional. O presidente do Conselho Estadual de Educação defendeu a participação de toda a sociedade na construção de uma política educacional democrática. Os conselhos municipais de educação desenvolvem uma atividade muito grande do ponto de vista de acordos de cooperação. Eles estão sempre, sempre trocando experiências, sempre imbuídos do melhor para a educação. Durante reunião da Comissão de Saúde, os deputados cobraram mais agilidade na vacinação de crianças contra a Covid-19. Veja os detalhes. A Comissão de Saúde aprovou o requerimento para realizar uma audiência pública sobre o Hospital Marieta Konderborhausen, em Itajaí. A ideia é saber como está a estrutura da unidade. A data ainda será definida. Os deputados também debateram sobre a importância da vacinação de crianças contra a Covid-19. Uma das principais imunizações é de crianças com até 3 anos de idade. O Ministério da Saúde anunciou a chegada de doses no Brasil para essa faixa etária. Mas, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, ainda não se tem data para a chegada das vacinas ao Estado. Fomos já exemplo de imunização em termos mundial. O nosso PNI, o Plano Nacional de Imunização, era citado no mundo inteiro. Infelizmente, talvez com divulgação de notícias falsas, falta de alguns esclarecimentos, a cobertura vacinal foi diminuindo, falta de incentivo também, de ações efetivas para manter aquela alta cobertura vacinal. Isso, no caso das vacinas disponíveis, é lamentável. Então, nós precisamos estar atentos. A Comissão de Saúde tem feito isso sempre, permanentemente, cobrando, fazendo ações, requerimentos, assim como fizemos hoje publicamente aqui, para colocarmos esse calendário vacinal em dia, que é tão importante. Ainda na reunião do colegiado, os parlamentares aprovaram o requerimento que cede o plenarinho da Assembleia Legislativa para a realização do Seminário da Violência e Juventude, promovido pelo Departamento de Atenção Primária à Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e do Conselho Estadual da Juventude. O evento será realizado no dia 7 de dezembro, às 6 horas da noite. E na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram o projeto que trata da descentralização do atendimento de saúde de alta e média complexidade e a proposta de parcelamento do IPVA em até 12 vezes. Confira como foi a reunião com o repórter Rubens Cardiga. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada nesta terça-feira, diversos projetos tiveram prosseguimento em sua tramitação. O projeto de lei de autoria dos deputados Bruno Souza e Milton Albus recebeu parecer favorável dos parlamentares. O PL prevê o parcelamento do IPVA em 12 vezes. Na justificativa, os parlamentares destacam os aumentos sucessivos do imposto, já que ele é calculado com base no valor de mercado dos veículos. Especificando, sem falar no cartão de crédito, o parcelamento do IPVA. Nós achamos que isso é de extrema importância para o cidadão catarinense, que nada atrapalha o fluxo financeiro do Estado, portanto, mais uma facilidade, mais uma ferramenta para diminuir a inadimplência do Estado e facilitar a vida do pagador de impostos. Outro PL aprovado, de autoria da deputada Paulinha, é o que torna permanente o programa Antigranizo no Estado. A matéria foi devolvida após pedido de vista, feito pelo deputado Fabiano Dalluz, que apresentou emenda substitutiva global para especificar a região de atuação do programa, o Meio Oeste Catarinense. São 14 municípios do Vale do Rio do Peixe que têm na produção de hortifruti uma das principais atividades econômicas e que já sofreram perdas significativas com essa ocorrência climática. Segundo a deputada Paulinha, a lei é condição obrigatória para que o Estado inclua o programa na lei orçamentária anual para evitar que as mudanças de governo impactem na continuidade dos pagamentos do convênio, que é feito com os municípios da região. Aprovado também o projeto de lei do deputado Valdir Cobalchini, que institui a regionalização do atendimento de saúde de média e alta complexidade nas sete macro-regiões do Estado, em todas as especialidades médicas. O Estado não tem mais o que nós chamamos de ambulâncio-terapia, em que ambulâncias, que veículos saem de Itapiranga, de São Miguel do Oeste, do extremo oeste de Santa Catarina, para citar alguns exemplos, e se dirigem à capital de Santa Catarina, é para fazer um procedimento que na própria região passará a acontecer. Depois do intervalo, o programa Antonieta de Barros da LESC é indicado a prêmio nacional. A Escola do Legislativo da LESC está promovendo um curso de atualização do Código Ambiental Catarinense para gestores públicos. A formação ocorre entre os dias 8 de novembro e 8 de dezembro. Desde janeiro deste ano, Santa Catarina conta com uma atualização do Código do Meio Ambiente Estadual. Diversas regras foram alteradas. A nova legislação, menos punitiva e mais participativa, exige de prefeituras conhecimento da atualização para a aplicabilidade da lei. Diante da necessidade, aqui, a Escola do Legislativo da Assembleia oferece em novembro um curso voltado para vereadores, prefeitos, vices-prefeitos e gestores ambientais locais. A formação dura pelo menos 30 dias. O objetivo deste curso nada mais é de que fazer com que os gestores públicos e também as pessoas que moram nos municípios conheçam a legislação, possam opinar sobre ela, porque os municípios vão ter que fazer suas adequações e, principalmente, para que tenhamos políticas públicas que possam preservar o meio ambiente, ressalvando também a questão da sustentabilidade e do desenvolvimento. O curso será 100% online, com até 100 vagas disponíveis e contará com 10 encontros. Serão 30 horas de formação e as reuniões acontecerão de forma virtual nas terças e quintas-feiras, entre as 6 e 9 horas da noite. De acordo com o professor responsável pela formação, essa é a oportunidade para que municípios possam atuar de forma ágil e responsável sobre questões ambientais que vão bem além da preservação do meio ambiente. A Assembleia tem pensado muito nisso desde a atualização do Código Ambiental do Estado. E, a partir dessa atualização, também se sentiu nas comunidades um desejo de participar, de se integrar nesse processo. E o grande objetivo desse curso de atualização e gestão ambiental pública é justamente tratar pela primeira vez, de forma uniforme, com o Estado inteiro de Santa Catarina, com a ação da Assembleia, da Escola Legislativa, tratar dessas questões de modo pontual para cada região, mas de uma forma uniforme. Quer dizer, congregar as ações que são feitas através da atualização da legislação, mas aquilo que é posto em prática em cada local. Entre os motivos dessa formação está a necessidade do município estar atualizado com o Código, já que a gestão local é o primeiro ente a agir em qualquer possível irregularidade e que possa surgir. As inscrições estão abertas, são gratuitas, basta acessar o site da Escola do Legislativo, ead.escola.alesc.sc.gov.br. E o PAB, Programa Antonieta de Barros, é finalista do prêmio Assembleia Cidadã. O Programa Antonieta de Barros nasceu com o objetivo, incluir jovens da periferia no mercado de trabalho. Desde o início do projeto, em 2004 até agora, cerca de 500 adolescentes já passaram pelos diversos setores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje, são 60 estudantes em atividade. Além da renda, os beneficiados têm a oportunidade de aprender uma profissão. Foi esse serviço prestado à sociedade que fez com que a Assembleia Legislativa indicasse o PAB ao terceiro prêmio Assembleia Cidadã, promovido pela Unali. Como o PAB já é finalista, o resultado final será divulgado no dia 11 de novembro. É um orgulho falar do Programa Antonieta de Barros, que existe há 18 anos, proporcionando estágios para jovens estudantes em estado de vulnerabilidade social. O Programa Antonieta de Barros tem sido referência em matéria de inclusão social. Com 18 anos de atividades, se tornou um berço de histórias de superação. É essa importância que faz com que o Parlamento catarinense escolha o PAB para a premiação. Nós, aqui, enquanto servidores da Assembleia Legislativa, estamos muito felizes com essa classificação da Assembleia Legislativa no prêmio Assembleia Cidadã, principalmente com um projeto tão especial para nós como é o PAB, que é o Programa Antonieta de Barros, que faz esse encaminhamento de jovens com vulnerabilidade socioeconômica para o mercado de trabalho. A gente está com essa iniciativa, concorrendo com outras assembleias de todo o país a esse prêmio, e esperamos trazer de lá a taça, trazer lá de Recife a taça, e fazer desse programa exemplo para outros parlamentos do país. O PAB já foi motivo de premiação para a Assembleia Legislativa. Em 2013, no Rio de Janeiro, o programa foi vencedor do prêmio Camélia da Liberdade Afirmativa, na categoria Poder Público. A premiação é promovida pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Estudantes do quinto ano de uma escola de Massaranduba visitaram o Palácio Barriga Verde. Eles conheceram a estrutura da Lesc e aproveitaram para fazer uma homenagem aos 61 anos de aniversário do município. Os 42 estudantes da Escola Pedro Aleixo estão cantando parabéns para o município de Massaranduba, no norte do estado. A cidade completa, na próxima sexta-feira, dia 11, 61 anos de emancipação. Os adolescentes usaram o rol da Assembleia Legislativa para homenagear o município. O deputado, o doutor Vicente Caro Prezo, recepcionou e acompanhou os estudantes durante a visita. Numa época em que a gente vê tanta guerra, tanta dificuldade de comunicação entre as pessoas, e eles têm que saber como funciona a democracia, quanto custa a democracia. E um banho de realidade é muito importante para essas crianças que estão nessa fase de crescimento e de constituição da sua personalidade. Ana Luíza, de 11 anos, que está no quinto ano, ficou surpresa com a estrutura parlamentar e cogitou no futuro ocupar uma das vagas. Eu fiquei com mais vontade, assim, conhecer foi uma experiência muito boa, assim, para abrir novos caminhos também. Para mim, é uma experiência nova, para mim entender um pouco mais de como funcionam as coisas aqui dentro, para até se um dia eu poder ser isso e já me entender um pouco mais de como funcionam aqui as coisas. Além dessa unidade de ensino, outras cinco escolas de Santa Catarina visitaram o Parlamento catarinense. O Destaques da Semana fica por aqui. Mais informações do Parlamento você confere no nosso site, nas redes sociais e aqui, na programação da TVA. Continue com a gente e até mais.